É pelo amor e pela missão Porque o bem aqui pode custar caro Falsidade apertando sua mão É pelo amor e pela... E os mais merda ficam olhando Porque o bagulho é doido Te gastam na levada Se é que lustre cabelando é mais feio na improvisada Não interessa Você é amor gay Seu boné é tabungir São dois Um gay, dois gay Aí meu nome na moral aqui eu sou cc Batalha comigo freestyle cê sabe é que eu sei Mas o bagulho é muito doido Meu parceiro é ruim de moto Sabe meu parceiro que eu chego e não me destaco Eu chego com o parceiro no freestyle o tempo inteiro Cê sabe meu amigo que eu mando sem sentido Então se liga na minha papa Cê tá rimando uma porra Tira o ovo da boca menino Pega a visão Isso é rima de impacto É tático Tudo isso eu mando escrevo Cê é uma parte Cala a boca menino Esse é o nível Cês entra aqui na meia meio Metade feio metade horrível Se liga na parada Eu gasto na levada Bagulho é muito doido Eu gasto na improvisada Ah, vai tomar no cu Aí meu mano eu vou mandando aqui pra tu O cara rima assim É minha arte Daqui a pouco eu falo assim Siga o Santo Alô Lombardi O bagulho é sério Tranquilo Cê sabe meu parceiro Aqui eu tô Azea Mané Eu tô Mãe Se liga Gardei um pedaço Do peito da irmã de Belé Se chamou de meia meio Olha só como é que pode Minha careta de traquinas Pega no meu pacote Pega no meu pacote Aí meu mano Aí meu mano Aí meu mano Não eu terminei Aí Eu terminei e eu começo Eu não procedei É melhor enzima a novinha Do que rima com você Porque tá muito fraca E ela é bonitinha E você tem pintinha E ela tem uma periquita Aí meu mano Cê tá um fixe Eu vou me malgar Essa aqui é a parada Aí cê vai me si Cê tá um feio Então até eu te esqueci Não fala de mulher pros caras mano Vai tomar no cu Só comeram uma mulher Quando eles jogaram o rabu Aí meu mano Deixa eu te dizer Eles comeram uma mulher Depois desligaram o PC Meu bagulho é muito leio de parceiro E eu não tô mole Fico com uma lamina Quando tava brincando de bala Então pega a visão Que eu sabe vai pro reto Que eu sabe Que eu não tô tirando Que eu não tô tirando Que eu não tô tirando E eu brinco de pole Vai com a puta que pariu Porque você é viado E brinco com o Meg Su Porra Então cê vê O freestyle vai além Cê só com o meu mano Não é não Pera aí Cê ainda não com o meu ninguém Se rindo é a parada E eu sou verdadeiro Aí eu chamo o meu freestyle Rindo, gente Caralho, Melo Que porra é essa? Na moral, meu mano Freestyle é a travessa Cês são fraco pra caralho No freestyle E esse aqui é o Mc Steel Te apresento Amigo, dormem É da vida, não proceder Sabe, meu parceiro Te mata, não é? Eu tenho o bagulho É muito joio Eu sigo no meu freestyle O cara falou de Mc Steel Mas eu quero Me cabelinho de barba Eu nem confundo Aqui no freestyle Cê sabe, meu parceiro Que eu acho que me mata Chega o barbarulho Quem gostou Essa barbara Barulho, quem gostou Na batalha É, morra Batalha no tanque Barulho, para quem gostou Mais da rima de PGM Storm Barulho, quem preferiu A rima do freestyle E rir Balenquimus Balenquimus Classificados Para a próxima fase Para a próxima fase